O Ministério da Saúde anunciou que negocia a aquisição de 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac. No Brasil, o imunizante é desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante reunião com os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. De acordo com o protocolo de intenções de compra, serão adquiridas 46 milhões de doses da vacina chinesa Sinovac, que no Brasil é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Quase 2 bilhões de reais serão destinados para a compra. Assim como as vacinas da AstraZeneca e a COVAX, já negociadas pelo governo, a Sinovac será enviada para todo o país por meio do Programa Nacional de Imunizações. Ao todo, as três vacinas representam 186 milhões de doses, que devem ser disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021. A partir de janeiro, garantiu-se por parte do Ministério, inicia-se a primeiro lote de vacinação da população. A campanha nacional, onde estarão sendo divulgados quais são os grupos prioritários de maneira nacional. Portanto, se serão profissionais em saúde, se serão grupos de risco, isto tudo ainda será classificado e divulgado pelo coordenador nacional, que é o Ministério da Saúde.